Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse E trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? E trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa